Olá, sejam todos bem-vindos, cá estamos. O programa Ronda da Cidade está começando. Pode avisar para o seu vizinho, avisa para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, em estados longínquos que o programa Ronda da Cidade começou. E nós estamos com transmissão ao vivo também no Facebook. Muito obrigado pelo carinho de todos. É claro que queremos ficar muito bem informados. Hoje eu vou falar sobre um aplicativo que vai combater crimes infantis. Deixa eu falar com a minha produção para saber se já temos imagem disso. Produção, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Eu já tenho aí imagens desse aplicativo. Lançamento foi feito ontem na OAB, a Subseção Linhares. Se tiver, coloca no ar para mim. Um aplicativo fundamental. Eu vejo como uma ferramenta importante que vai auxiliar. Olha aí, aliás, imagem de um lançamento feito ontem na Subseção da OAB Linhares. E eu vou dizer, merecia ter um público maior assistindo a esse lançamento. O nome do aplicativo aparece aí na sua tela, Infância Segura, porque a partir dele muitas pessoas vão conhecer autoridades competentes que vão poder te ajudar a combater esse mal, esse câncer que atinge a sociedade brasileira. E não é diferente aqui no município de Linhares. Pode voltar aqui para mim? Daqui a pouco nós vamos falar a respeito desse aplicativo importantíssimo. Mas eu passo por Soretama também, porque lá teve a formatura de uma turma do ProERD. É um programa liderado pela polícia militar que visa criar resistência em crianças e adolescentes para as drogas e para o crime no geral. Olha que festa boa que aconteceu em Soretama. E aí a polícia militar lutando contra o crime, desse jeito que você está vendo. Alguns poderiam dizer, ah não, mas a polícia está ali fazendo gestos, dançando e coisa e tal. Amigos, esta é a luta mais prática de combate ao crime, é trabalhar a base. Nós precisamos trabalhar a cabecinha das crianças, criando nelas essa resistência. É assim que nós começamos então, no rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Participe conosco nas redes sociais também. O número do nosso WhatsApp aparece na sua tela, 996224547. Tem milhares de pessoas que utilizam todos os dias esse número, interaja conosco. Aliás, eu quero pedir para a produção se preparar aí que nós temos uma demanda de Soretama, que fala a respeito de iluminação, uma lâmpada que fica acesa ao longo do dia. Pera aí, que história é essa? Aí não dá, né? Acesa ao longo do dia? Estamos pagando por essa lâmpada acesa durante o dia? Não deveriam acendê-la só à noite? Daqui a pouco o morador reclamou através desse número que aparece na sua tela e nós vamos trazer a demanda e resposta do setor competente. Por que é que essa lâmpada está ligada durante o dia? Desperdício não dá. Vamos falar sobre o aplicativo que foi lançado aqui no município de Linhares, na subseção da OAB Linhares, e que visa combater ainda mais crimes praticados contra crianças e adolescentes. Eu conversei com a camada da OAB, que é responsável pelo lançamento, a criação desse aplicativo. E você vai ter outras informações dele a partir de agora no Ronda da Cidade. Ouça! Como é que vai funcionar esse aplicativo? Esse aplicativo é inédito, lançado pela Advocacia Capixaba. A ideia da Ordem dos Advogados foi condensar todos os canais de denúncia em um único aplicativo, que é gratuito. Então, é um aplicativo altamente funcional, simples e intuitivo, que a Ordem dos Advogados criou para dar não só ao advogado, mas ao cidadão, a possibilidade de denunciar qualquer situação de risco em que estejam envolvidas crianças ou adolescentes. Quem é que poderá baixar esse aplicativo e como baixá-lo? É só entrar na Google Play, por hora o iOS e a Apple ainda não autorizou a liberação, já está em vias de liberar, né? Mas qualquer pessoa pode baixar. Nós temos recebido denúncias do Acre, do Paraná, do Mato Grosso. Então, esse aplicativo tem feito grande sucesso, graças a Deus, porque, na verdade, cada vez que alguém baixa o aplicativo e eu sou informado disso, eu suponho que alguma criança deixará de sofrer um abuso. Então, a Ordem vem recebendo denúncias de todos os cantos do Brasil. Doutor, são informações muito sérias. Isso me leva a perguntar, quem é que vai fazer a triagem dessas informações? Uma vez denunciado, essas informações vão cair nas mãos de quem? Das autoridades competentes, Ministério Público, Delegacia de Proteção à Criança, o DISC-100, os conselheiros tutelares, a OAB. Todos os órgãos têm mecanismos de triagem, mas é importante que o cidadão não absorva para ele a dúvida. Se ele supõe que aquela criança está sofrendo algum tipo de abuso, é dever dele notificar esse abuso. Não é possível mais que o cidadão espere acontecer, entenda que isso seja uma situação privada e aguarde a lesão ocorrer. Então, é melhor denunciar, não para estimular o denuncismo, mas para preservar a criança e o adolescente que se supõe sofrer algum tipo de lesão. É mais uma ferramenta de luta contra esse crime. E vocês estão começando hoje uma etapa desse trabalho de divulgação do aplicativo, né? É, agora é uma parte de campo mesmo, né? De convencer as pessoas sobre a funcionalidade. Nós estamos começando aqui pela OAB de Linhares. A Advocacia Capixaba está de parabéns, está abraçando em peso essa campanha. Acho que é uma iniciativa do advogado, mas do advogado para a sociedade. Bem, então é isso. Tem outras imagens aí e ao longo da semana, ainda amanhã e na próxima semana, a gente vai utilizar mais. Agora, sabe o que me chamou a atenção, ô produção? Me chamou a atenção o público que apareceu ontem na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Gente, o assunto é muito sério. Ou você vai dizer que lutar contra o crime contra criança e adolescente não é importante? Coloca de novo para mim a imagem lá. O público foi aquele. Se nós não estivéssemos lá, estávamos a rede, sim, a Record News e uma outra emissora de TV, que graças à imprensa você vai ficar sabendo. Agora, é impressionante. Olha o público num lançamento tão importante, tão importante de um programa fundamental. Esse programa aí vai ajudar muitas crianças que estão sendo abusadas aqui no município de Linhares e vai ajudar as autoridades competentes. Imaginem, baixou o aplicativo, meu amigo, você já pode fazer as denúncias. Agora, eu ouvi, pode voltar aqui para mim. Eu ouvi também a presidência da OAB Linhares sobre a importância desse aplicativo. Veja aí o que a presidência Linhares nos respondeu. Pois é, esse aplicativo, ele vem colaborar, auxiliar e agregar fontes para poder haver as denúncias. Muito importante. É a OAB trazendo para Linhares, trazendo para o nosso município, a amplitude da necessidade de fazer essa denúncia. Nós sabemos que temos muitos casos, nós sabemos que tem muita agressão contra a criança, contra o adolescente. Nós temos visto isso e nós precisamos denunciar. E esse aplicativo é uma ferramenta que poderá ser utilizada. E eu até coloco, pedimos para o pessoal, moradores de Linhares, que utilize esse aplicativo. É fácil, não é difícil, é um aplicativo muito comum, de muita facilidade. A ferramenta é muito fácil de ser utilizada e vamos denunciar. Precisamos levar essas denúncias ao conhecimento da justiça para que sejam punidos aqueles que são os autores. Muito bem. Parabéns à OAB que se preocupou com esse combate. Parabéns, auxílio de parabéns à Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente também, que se deslocou da cidade de Vitória, a capital do Estado, para vir aqui e fazer esse lançamento. E ainda bem que nós temos uma coisa chamada imprensa, porque é assim que você fica sabendo. Portanto, esse aplicativo já está à sua disposição. Pode baixá-lo aí. O lançamento foi ontem. Infância Segura. Não é isso, produção? Infância Segura. Baixa aí no seu celular e combata os crimes praticados contra crianças e adolescentes. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre Proerde em Soretama. Uma formatura muito animada para 180 crianças e adolescentes que querem se livrar dessa história de drogas e outros crimes. Daqui a pouco, essa notícia no Ronda da Cidade. Eu volto já. De volta, deixa eu atender os moradores. Eu posso fazer isso, produção? Então vamos lá. Coloca imagem para mim de uma rua do bairro Salvador, em Soretama. Um abraço a todos em Soretama que nos acompanham. A gente gosta de atender vocês. Mas coloca lá para mim. O que é isso aí? O que é isso aí? Isso, o poste com lâmpadas acesas à luz do dia. Aí o morador mandou perguntar, vem cá, é assim mesmo o negócio? Nós vamos gastar desse jeito aí? Vai ser essa falta de preocupação com o suposto desperdício? Que na verdade isso aí confirmadamente é um desperdício de energia elétrica. Essa lâmpada não deveria estar acesa ao longo do dia. Céuzão, clarão e a lâmpada lá, iluminando sabe Deus o quê? Bem, essa rua é a Esmeraldio Simplício, lá do bairro Salvador. E eu quero agradecer os moradores lá que se preocuparam com isso. Nós mandamos demandar a prefeitura que precisa lidar com esse tipo de situação. E a prefeitura de Soretama nos atendeu hoje de manhã. Disse que uma equipe está sendo deslocada para esse local, para essa rua, para tentar resolver esse problema. Tomara que consigam. Eu vou pedir para o morador que me mandou essa foto para que ele fique atento. Se amanhã não resolverem, tira a foto e manda para a gente. Tá bom? Vamos combater o problema. A ordem é essa aqui. Vamos falar a respeito de acidente. Teve acidente grave na estrada que dá acesso a Rio Bananal. Um motociclista não percebeu um quebra-molas, acabou se envolvendo em acidente e teve morte confirmada no local. Eu quero saber de um giro de notícias agora no programa Ronda da Cidade. Veja aí. Vamos agora a um giro de notícias hoje em Linhares. Nosso primeiro giro passa pelo Nova Esperança, onde a polícia encontrou duas irmãs, uma de 24 e outra de 16 anos, que foram levadas para a 16ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Linhares na tarde desta quarta-feira. Recai sobre elas a suspeita de estarem praticando a venda de droga na região. Foram encontradas 40 gramas de maconha, um pino de cocaína e uma quantia em dinheiro, além de celular e uma tesoura. As irmãs admitiram que comercializavam droga. Foi dado a elas voz de prisão diante das provas encontradas. Tragédia na estrada que liga Linhares a Rio Bananal. Um homem identificado como Geraldo Augusto Chagas, de 38 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira, vítima de acidente de trânsito. Ele estava em uma motocicleta quando trafegava na rodovia Roberto Calmon, quando caiu da moto na altura de Chapadão do 15. Ele não resistiu e veio a óbito. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e constatou a morte. De acordo com informações, a suspeita é de que no acidente não houve envolvimento de outro veículo. O projeto Tamar deve alcançar a marca de 40 milhões de animais protegidos. O fundador do projeto, Gui Marconaldi, afirmou que a tartaruga de número 40 milhões já existe e navega em uma viagem transcontinental rumo às praias brasileiras. De acordo com os dados do projeto, a cada mil tartarugas que nascem, apenas uma ou duas sobrevivem. Diante de comemorações, Gui Marconaldi disse que ainda há muito a fazer para livrar esses animais da ameaça de extinção. Os animais têm ciclo de vida longo e levam de 20 a 30 anos para se reproduzir. A cada temporada, de acordo com o projeto, cerca de 2 milhões de filhotes nascem nas praias brasileiras monitoradas pelo Tamar, que trabalha também na proteção de tartarugas jovens e adultas resgatadas de captura incidental na pesca. Acidentes com redes e anzóis, plásticos e trânsito de veículos nas praias são fatores de riscos para os animais. Pois é, e o projeto Tamar que recebe visitantes do Brasil inteiro. Projeto belíssimo esse que é o projeto Tamar. Vamos falar agora do PROERD, programa que cria em crianças e adolescentes resistência às drogas. Em Soretama, a formatura da primeira turma, primeira turma do PROERD, de tanto que nós pedimos aqui no programa. O PROERD, que é sucesso na cidade de Linhares, tinha que chegar em Soretama. Lá, muitas crianças e adolescentes estavam numa situação de serem tragadas pelo tráfico de drogas, ainda estão. Agora, a chance é o PROERD dar certo. E ele já começou dando muito certo. Nessa câmera aqui. Ontem teve essa formatura, muitas autoridades acompanharam e gostaram do que viram. Veja aí, põe no ar. Que tal combater as drogas no meio da sociedade e outras práticas criminosas desse jeito? O PROERD é um programa legal. O PROERD é a solução. O clima foi esse numa cerimônia de formatura do PROERD para cerca de 180 crianças e adolescentes. Cerimônia liderada por policiais militares. As crianças mostravam ter assimilado todo o aprendizado que visa criar nelas resistência às drogas e práticas criminosas diversas. Como estratégia do programa, velhas e boas práticas, às vezes abandonadas, foram mencionadas e ensinadas. Como viver em sociedade para o próximo e buscar o lado bom da religiosidade. Meu Deus da raza, faz seu corpo. Diante de autoridades locais, a polícia apresentou o PROERD como uma ferramenta para auxiliar a família e a comunidade. É um auxílio que a polícia militar dá na educação das crianças. Como eu falei, a prevenção primária. Desde pequeno, a criança tem essa ideia de que as drogas, o mundo da criminalidade não vale a pena. Então a polícia militar tem esse apoio da escola para fazer essa atividade que é extremamente importante. Como eu falei anteriormente, que é uma das atividades mais importantes que a polícia militar desenvolve. Por isso que lá em Soretama a gente tem uma equipe específica somente para cuidar do PROERD. E aí eu vou dizer o seguinte, senhores pais que estão preocupados com o seu filho, com o que ele está aprendendo na escola, com coisas assim, preocupadas com o tráfico de drogas que impera em muitas regiões, valorize esse trabalho da polícia militar com o PROERD. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre perturbação do sossego, a lei do silêncio, o que ela diz, hein? Daqui a pouco no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Olha só, Tiago Durão Pandini, doutor Tiago, vai falar conosco sobre perturbação do sossego, é direitos e deveres. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Fala aí no microfone, senão o povo não te ouve. Tudo bem, né? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra mais uma vez estar presente aqui na TV Sim. E por um tema tão atual, né, que a população sempre está questionando, sempre querendo saber. Querendo saber o que é direito, o que é dever. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí. Seu vizinho faz barulho demais, aí você fica perturbado com isso. Está querendo dormir para acordar cedo no outro dia e seu vizinho está lá num barulhão, numa festa grande. Pois é, nós vamos tratar desse assunto a partir de agora no programa Ronda da Cidade. Eu vou chamar Direitos e Deveres no Ronda. Então fique ligado. Vai lá e chama o seu vizinho barulhento. Ó, o Zé está querendo falar com vocês. Liga aí. A televisão. Canal 16.1. Doutor, muitas perguntas foram mandadas para mim pelos telespectadores para saber mais desse assunto. Por exemplo, o que diz a Lei do Silêncio, afinal de contas? Então, Zé, a Lei do Silêncio, ela acaba que é tratada pela Lei Municipal, por exemplo, aqui em Linhares, a 2258 de 2001. Não é uma lei, não é a lei federal que vai dizer. Então cada município, de acordo com sua realidade, vai tratar sobre o tema. Aqui em Linhares, a lei, ela funciona só de forma exemplificada, tá? 24 horas. A lei não é a partir das 10. Ah, não é a partir das 10? Não, isso é um mito. É um mito. Olha, fique ligado aí, você que está fazendo bagunça e achando que até às 10 pode. Então, 24 horas. 24 horas. Agora, durante o dia, às vezes tem uma... Você não tem uma... Não é tão rigorosa a lei. Ela é rigorosa, mas é claro que você, durante a noite, o limite é um pouco maior. Então ela visa coibir o barulho excessivo, os ruídos perturbadores, por exemplo, também de empresas que, às vezes, no decorrer de sua atividade empresarial, acabam incomodando os vizinhos, quem mora por perto. Então, assim, ela visa coibir esse tipo de atitude, né? Para que as pessoas vivem em paz, em sociedade, como deve ser. E descansem, né? E descansem, é. A gente precisa... Meus vizinhos são ótimos, viu, gente? E eles me assistem todo dia. São ótimos. Todos. Bem, agora tem uma segunda pergunta, que foi mandada por um morador e eu quero trazer. É verdade que o volume de som, seja em qualquer local, residência, veículos, bares, deve ser controlado somente após a 22? Eu acho que o senhor já até respondeu. Não, é mito, né? Não, isso é um mito. Isso é mito. É um grande mito. Ah, é? Que, assim, você, com qualquer pessoa, você vai conversar, ela fala, poxa, mas já passou de 22 horas e assim, o vizinho aqui, ele está numa festa e a gente não dorme. Meu filho, novinho, não consegue descansar, eu mesmo estou com dificuldade. Não, isso daí pode ser 6 da tarde, pode ser 10 da noite, pode ser 5 da manhã. Pertubou o sossego. Pertubou. Ultrapassou a linha do direito. Ultrapassou a linha do direito, porque todos nós temos deveres e obrigações. E o dever nosso é respeitar o terceiro, o seu vizinho ou qualquer outra pessoa que, de fato, seja incomodada com esse barulho excessivo. Gente, no 190 da Polícia Militar, chegam todos os dias informações como essas. Ó, alguém está perturbando o sossego. O que eu faço? Como é que eu vou proceder? Então, há dúvidas na comunidade. Dá tempo de eu fazer mais uma, produção? E é rápido. Quais as penalidades podem sofrer quem infringe essa lei? Então, no estabelecimento, o fiscal pode autuar aplicando multa, aplicando uma notificação por escrito, dependendo, numa obra, ela pode ser embargada, ou um bar, ele pode ser interditado parcialmente ou integralmente. O som, no caso, o som está muito alto, dependendo da fiscalização, pode até mesmo fazer uma busca e apreensão desse material, desse produto que está ocasionando um transtorno a todas as pessoas ao redor. Muito bem. Gente, olha, eu queria ficar aqui mais, conversando mais a respeito desse assunto. Aliás, esse assunto será abordado no programa Ronda da Cidade do Rádio, que acontece de segunda a sexta, a partir do meio-dia, na Rádio 106.1. Doutor Tiago, obrigado por ter vindo ao programa Ronda. Eu que agradeço. Gostou de ter participado? Gostei muito e fico à disposição para votar sempre que for convidado. Muito bem. Olha, para a gente fechar, deixa eu registrar aqui a audiência do Wellington Dias e da Priscila Meriguete Pinto Silva. Muito obrigado pelo carinho de vocês. O Ronda acabou. Acabou a produção? Então fica por aqui. Amanhã, se o nosso sublime Deus permitir, estaremos de volta. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.